E continuamos aqui na Automec 2019, encontramos o nosso amigo aqui o Alexandre Gomes, que é da Tecno Gomes. E aí, como é que está a feira, Alexandre? A feira, mais uma vez, vem enaltecendo realmente com a tecnologia automobilística. Esse ano é uma das maiores feiras que já aconteceu na sua décima quarta edição. E nós viemos aqui nosso primeiro ano na Automec, né? Realmente, a gente vem crescendo no mercado e o mercado impulsionou, nós estamos aqui hoje, né? Por falar em mercado, qual é a especialidade da Tecno Gomes? A especialidade da Tecno Gomes hoje é o sistema automatizado, né? Tanto de câmbio automatizado, como direções elétricas, né? Que é as famosas EPS. E nós remanufaturamos essas peças, né? Tanto do câmbio automatizado, né? Tanto de todas as montadoras, como também as direções elétricas, né? Tanto colunas de direções e caixa de direções. Você estava falando para mim que só vender o produto não adianta. Você tem que treinar também o seu cliente. Explica isso daí. Hoje o maior objetivo da Tecno Gomes é poder dar o treinamento para o pessoal. Não só vender o produto, mas sim ele tem que saber manuzuar o produto. Saber o que ele está mexendo. E que ele entender realmente os conceitos tecnológicos hoje. Porque hoje o carro está praticamente se tornando autônomo. Se ele não saber realmente o que ele está lidando, né? Ele não está lidando mais com o carburador, está lidando mais com o dínamo. Ele está lidando agora com sistemas totalmente eficientes eletrônicos. Se ele não souber realmente aonde ele possa abordar, aonde ele realmente possa ver o que está acontecendo. Ele vai estar com as mãos atadas. Então hoje o que a Tecno Gomes faz? A gente faz toda uma pesquisa. A gente investe praticamente parte do nosso faturamento em estudos científicos. em equipamentos de alta tecnologia para poder proporcionar muito isso para o mecânico, para o reparador automotivo. E fora isso nós fazemos diversos, damos diversos cursos nas tendências, nas maiores tendências, nas principais tendências tecnológicas hoje do mercado. Olha aí gente, é a tecnologia tomando conta do mercado. E é isso que a Tecno Gomes faz. É a 100% motor aqui na Automec 2019. Muito obrigado Alexandre. Eu que agradeço a presença de vocês aqui na estante.